Coronel Mar Você vai dizer por que, meu filho? Grava ai, por favor Você pediu pra eu me identificar Eu me identifiquei Certo? Depois que eu me identifiquei, então pronto, você me deve respeito Pois não, eu to respeitando Somente isso Eu não posso abordar o carro não do cidadão? Eu não falei isso, meu filho, você pode fazer o que você quiser Agora você tem que fazer com todo mundo Então pronto, nós estamos fazendo, nós estamos parando todo mundo Se você está fazendo tudo, você está certíssimo Você está certíssimo Doce, doce, doce Sim, senhor Por enquanto não, meu filho Foi permissão para a gente terminar a busca de arma? Fica a vontade Filma tudo ai 81C8 Eu vou só pegar o dado dela, calma ai Pegou a arma A tua arma ele pegou? Não, a arma não passeu, pegou Pegou minha arma e derrou para ali A arma funcional? Por que você pegou a arma funcional, meu filho? A arma não tem que ficar aqui Ele tem que ficar o que? Ele tem a cautela? Filma ai Tem a cautela? Jair, você pegou a arma funcional do sargento Ele tem a cautela dela? Vai comigo É para ele andar com a cautela, Jair? Por que é para andar com a cautela? Se for no quartel é Por que é que ele tem que andar com a cautela dele? Eu estou trabalhando Eu estou trabalhando Eu quero que você devolva a arma do sargento Já devolvi, vou só pegar os dados Coronel, a gente está trabalhando O senhor tem que ter o respeito por quem está trabalhando também Meu filho, eu estou trabalhando A gente também está trabalhando, coronel Eu não estou faltando com respeito não Jamais a gente vai faltar com respeito Por que é que vocês pegam a arma de um colega? Não, a gente não pegou a arma de ninguém não Pegou sim Não, senhor A arma vai ser devolvida Mas por que pegou, meu filho? A arma vai ser devolvida Eu estou perguntando por que é que pegou A gente está no meio da abordagem A gente está no meio da abordagem Você não teve respeito por um colega que está Não, jamais O senhor está criando coisa Cidadão Jamais A gente jamais vai faltar com respeito por um companheiro Jamais Jamais A gente está no meio de uma abordagem, coronel O senhor tem que ter respeito por quem está trabalhando Certains 8.1.C.O.I 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 Eu estou preso Eu estou preso A gente está no meio de uma abordagem A gente está no meio de uma abordagem Você sabe disso, a gente está com todo respeito Meu filho, você não está A gente está verificando esse carro aqui Não, você pegou a arma de um colega Você pegou a arma de um colega